Durante quatro anos, vimos nossa vida mudar. Nestes quatro anos, podemos comprovar quando a honestidade de um homem é colocada à prova e os resultados estão aí para todos verem. Temos a certeza que escolhemos o correto. Escolhemos uma pessoa que se preocupa com a gente. Escolhemos um representante que mostra o que faz. Escolhemos um homem que nos devolveu a satisfação de estar em uma cidade que dá gosto de morar. Ter no peito a garra, no coração a paixão e nos olhos podemos ver que fizemos o certo. Escolhemos há quatro anos um homem que nos dá a satisfação de que quando lhe perguntarem em quem você vai votar, responder de peito aberto. Marcos Vinícius. Este é e será o meu prefeito.